Como está? Esta variante do Covid ou Omicron está dando muitos sintomas gástricos e intestinais. Muitas vezes sem sintomas respiratórios. Esse vídeo é muito importante, muito prático, tem que ser compartilhado. Não perca até o último minuto. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do réptico e do ânus. Estamos finalizando agora aqui a quinta cirurgia do dia. Eu não poderia finalizar o dia de hoje sem passar essas informações para vocês, que hoje eu tive várias avaliações e solicitações de pessoas com estes sintomas que eu irei passar neste vídeo para vocês. Antes de começar, dois pedidos. O primeiro é um convite. Nos siga no Instagram. É dr.fernandolenos. dr.fernandolenos. Lá no Instagram nós trazemos informações que nós não trazemos aqui no YouTube. É coisas do dia a dia, sobre procedimentos cirúrgicos, orientações sobre pacientes. É coisas muito práticas e muito interessantes. Eu te espero lá. E a outra coisa, por favor pessoal, dê um like, curta este vídeo. Isto aqui é fundamental para o YouTube poder compartilhar este vídeo com mais pessoas. Vamos tentar bater um recorde de likes. Para você não esquecer, dê um like agora, que isto aqui é extremamente importante para o nosso canal Planeta Intestino. Vamos lá pessoal. Coronavírus, Covid-19, que era um nome utilizado, porque quando foi descoberto os primeiros relatos do coronavírus, depois tiveram algumas variantes, variante Delta. E o que eu quero falar para vocês agora é a variante Ômica. Porque ela tem uma alta transmissibilidade, tem muitas pessoas pegando, está com um outro pico. E tem muitos sintomas que não são os sintomas habituais do coronavírus, do Covid. E nós estamos observando que tem pessoas que só tem esses sintomas digestivos, sem ter os sintomas respectórios. Quando você fala em coronavírus, hoje em dia até mesmo as pessoas leigas, se você perguntar, diga os principais sintomas do coronavírus. Você vai dizer, febre, tosse e a perda do olfato, do cheiro e do paladar, que é do gosto dos alimentos. Esses são os sintomas clássicos. E no Ômicron, nós estamos observando muitas pessoas que começam com sintomas digestivos, sem sintomas respiratórios. A pessoa sente, anota aí. Náuseas, que é a ânsia de vômito, e por isso a pessoa fica inapetente. Diarreia, e principalmente a dor abdominal. Novamente, náuseas, que a pessoa fica inapetente, sem vontade de comer nada. Diarreia, e principalmente dor abdominal e esses sintomas sem febre. Sempre a detecção precoce, pessoal, é o segredo. Sempre a pessoa estar alerta para os sintomas é importantíssimo. Por quê? Porque você pode me dizer agora para mim. Mas, doutor Fernando Lemos, o Ômicron, nós descobrimos que ele tem uma transmissibilidade alta, está muitas pessoas pegando, porém, ele não dá sintomas tão graves. Pessoal, é o que nós esperamos. Porém, nós já temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, as pessoas morrendo, e muitas pessoas internadas gravemente com essa variante Ômicron. Então, se você detectar de forma precoce e estar com dois olhos bem abertos, isso aí vai auxiliar muito ao início de uma terapeuta, e, principalmente, não ter uma transmissibilidade para as pessoas de dentro de casa. Olha só, por que isso está acontecendo? Vamos lá. Existe uma microbiota intestinal que é a flora intestinal. Existe também, que poucas pessoas sabem, uma microbiota pulmonar. E sabe-se que essa variante Ômicron, ela causa no intestino uma coisa que nós chamamos de enterite, que é um tipo de inflamação no intestino, principalmente nos enterócitos, que são as células do intestino delgado, que é um intestino fino. E aí começa a liberar citocinas, que são substâncias pró-inflamatórias, que é uma cascata inflamatória, e isso aí gera esses sintomas. Causa dores abdominais, causa diarreia, causa essa inapetência. E, a maioria das vezes, não tem febre. Eu tenho conhecidos de pacientes, relatos de pacientes que foram para emergências, achando que estavam com uma apendicite, ou com alguma crise de verticulite, e fizeram tomografia e nada, e aquilo começou com uma diarreia Ômicron. Muita atenção. Não quer dizer, para ficar bem explicado, que o ômicron não pode ter sintoma respiratório, tipo febre, tipo tóssia, tipo perda de paladar, mas está acontecendo muito frequentemente isso. Agora, pessoal, recentemente, agora no dia 10 de janeiro de 2022, foi feita uma análise, um relato de vários artigos, foi encabeçado pela África do Sul, de continente europeu também, e aqui no continente americano, artigos justamente mostrando que pessoas com sintomas digestivos e sintomas intestinais sem febre, pensa na variante Ômicron. Pede para fazer o teste e a fenotipagem para descobrir qual é o tipo de vírus, rapidamente. Isso aí é importantíssimo. Aí você pode me dizer para mim, como tratar? Bem, atenção, eu vou falar com muita, muita altiveza o que eu vou falar agora, esse protocolo de tratamento não é consenso no mundo. Esse é o tratamento que eu, doutor Fernando Lemos, oriento para os meus colegas médicos que pedem orientação para mim, o que fazer nas pessoas com Ômicron, com esses sintomas digestivos e intestinais. Antes de eu explicar o que eu faço, eu estava me esquecendo. Pessoal, nós temos observado que nós temos muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, mas não são inscritos no canal. É totalmente gratuito. É um prazer ter você conosco na nossa família Planeta Intestino. Clique em bar, onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Então, inscreva-se. Faça parte, você vai estar sempre por perto de nós, que nós aqui no nosso canal só trazemos publicações ou vídeos, artigos que têm comprovação científica. Nós nunca trazemos nada especulativo ou alguma opinião do doutor Fernando Lemos. Vamos lá. Sobre orientações medicamentosas. Claro que você tem que procurar o seu médico e não fique se automedicando, acrescentando apenas algumas orientações. Eu começo rapidamente com probióticos, que é um tipo de medicamento, um tipo de suplemento que repõe a fora intestinal. Principalmente com dois tipos de cepas. Lactobacilos raminosos e lactobacilos acidófilos, que já foi observado que esses dois tipos de cepas é muito eficiente contra essa diarreia e auxilia nessa inflamação causada por essa variante Ômicron. Eu começo utilizando, em média, uma, duas cápsulas por dia e mantenho, no mínimo, depois, 60 dias de uso para poder repor completamente essa fora intestinal. Também utilizo glutamina, porque nós temos observado que esse processo inflamatório, essa inflamação, essa enterite, acaba aumentando um pouco uma coisa que nós chamamos de permeabilidade intestinal. As células começam a ficar um pouco mais afastadas e isso aí pode entrar bactérias, toxinas para dentro. E a glutamina auxilia nisso. Eu gosto de utilizar sempre a glutamina à noite, antes de dormir, 5 gramas de lino e 100 ml de algum suco ou de água. E sempre utilizo também um antiparasitário que pega a parte viral. Nós tratamos muito a parte de rotavírus, que é a nitazoxanido. Eu uso por 3 a 6 dias, que é o famoso anita, ou azox, ou tanísia, ou mint. Tem muitos nomes comercials, estou citando alguns para vocês aqui. É a minha conduta. E, obviamente, isso aí, o acompanhamento junto com um clínico. Que o médico clínico, o pneumologista, de preferência, algum utensilista, vai entrar também com algum medicamento analgésico para a parte de dor abdominal. Que, obviamente, com o probiótico, com a glutamina e com esse outro medicamento, que ele é um antiparasitário e um antiviral, ele ajuda a auxiliar essas dores. Algum medicamento para a parte também de náuseas, também pode ser utilizado. Mas, não é o âmago do vídeo. O âmago do vídeo é para você compartilhar esse vídeo com teus familiares próximos, com amigos próximos. Clica onde diz compartilhar, passa para eles, para eles ficarem atentos. Começou com dor na barriga, começou com diarreia e começou com inapetência? Primeira coisa, faça um teste rapidamente para a Covid, que pode ser a variante Ômega. Quem não deu ainda o like, dê agora, não esqueça. Te espero no Instagram, dr.fernandolemos. E até um próximo vídeo.